tudo no rabon dela tudo no rabon dela tudo no rabon dela. Tipo cena de novela tudo no rabon dela tudo no rabon dela Tudo no rabão dela Chama aquela bem, vamos lá, vai Vai cabuceta no cabeção Vai se quiser, vai no pau também Vai cabuceta no cabeção Mano cheio aí, sou engano Vai cabuceta no cabeção Vai se quiser, vai no pau também Vai cabuceta no cabeção Vai se quiser, vai no pau Vai cabuceta no cabeção Vai se quiser Vai cabuceta no cabeção Vai se quiser, foi mal, foi mal Vai cabuceta no cabeção Vai começar a sequência, mulher Bye, 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 bye.